E sexta-feira é dia de ficar bem informado sobre os eventos que vão movimentar Santa Catarina no final de semana. É dia da Agenda Plural. Tem música pra todos os gostos na programação de Natal da Pedra Branca. No sábado, show de Renato Burguetti a partir das 7h30 da noite. E no domingo, espetáculo Clássicos da Disney, da Camerata. E show com nenhum de nós, a partir das 7h da noite. Tudo de graça. Em Itajaí, o fim de semana tem programação natalina. A caravana do Noel vai passar pelos bairros São Vicente, Cidade Nova e Cordeiros. E a partir das 8h30 da noite, tem a tradicional projeção na Catedral e o concerto Natal Encanto, com entrada gratuita. Neste sábado, dia 16, o Floripa Airport recebe a banda O Teatro Mágico, para o evento Natal da Magia. Que começa às 5h da tarde com a chegada do Papai Noel. O show principal é a partir das 8h da noite, com entrada gratuita. Mas é possível contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível. Em Joinville, um balé à luz de velas vai apresentar as composições clássicas de Tchaikovsky. No domingo, o espetáculo Candlelight de Natal conta com duas apresentações, às 7h e às 9h da noite, no Teatro da Liga. Os ingressos estão disponíveis no site Fiverr.